Já se apresentou nesta segunda-feira, já com o pensamento exclusivamente do Botafogo, dois jogos diferentes, clássico, a mística é totalmente diferente, a semana é vivida de uma forma bem tensa, diferente de todas, e esperamos ao final da semana a gente possa concluir ela com um grande trabalho e, consequentemente, com um grande resultado dentro do Botafogo. Alguma, são dois grandes jogos, duas grandes equipes que chegaram por mérito na final, tenho certeza que só tem que ganhar o torcedor, espero que sejam dois espetáculos, que o torcedor saia feliz, e a única vantagem que a gente tem é decidir o segundo jogo em casa, mas vai ser dois jogos de muita entrega, de muita determinação, e esperamos ao final dos 180 minutos a gente saia premiado com o título. Olha, Afonso, ele fica resistido para a história dos confrontos, mas, como você bem falou, são grupos diferentes, são equipes diferentes, com missões que passaram aqui diferentes. Eu tive a oportunidade, junto com alguns atletas, com a questão do título do ano passado, a gente enfrentou eles, a gente não teve a vitória no tempo normal, ela foi garantida na disputa de pênalti, mas automaticamente a gente eliminou o Botafogo. Agora a gente tem dois jogos para poder, se Deus quiser, vencer, poder vencer e dar alegria ao nosso torcedor com mais um título. Com relação à invencibilidade, a gente quer protelar o mais longo possível, e como se aproximou a final, tem dois jogos para a gente protelar, e, se eu não me engano, é de forma única, né, se isso acontecer, o campeonato ser campeão de forma invicta, seria marcante para a história do clube, marcante ainda para esse grupo que estão aqui. Então, Afonso, vai ser dois bons jogos, quem sabe, né, que a gente possa fazer dois grandes jogos e poder conseguir o título, isso é o mais importante, dependendo se a gente chegar a perder ou não, o mais importante é que se venha o título, e, se for da forma, nas penalidades, estarei preparado, mais uma vez, para poder ajudar a minha equipe. Olha, o espetáculo em si, para uma decisão, é ruim, né, o bom seria as duas equipes, né, tendo suas torcidas em ambas as partidas, né, tendo seus públicos nos dois estádios, mas aí é, foi uma decisão aí, a nível superior, a gente tem que acatar, respeitar, o Botafogo leva sua torcida no maior número possível no seu estádio, e que a gente também possa colocar capacidade máxima para poder fazer um grande espetáculo. Aproveitar aí, eu faço pedido para ter, de uma forma mais justa, né, para ambas as equipes, que ninguém saia alisado, né, e que vença o melhor, que é aquele que praticar o melhor futebol, que seja merecedor do título. Eu não quero jamais que uma arbitragem chegue e seja, que puxe para o meu lado, eu quero que esse capítulo arregle, eu quero que o capítulo da forma correta, e que a gente lá dentro de campo faça o espetáculo, faça por merecer o título. Olha, João, infelizmente foi alguns jogos que a gente foi penalizado nesse quesito, né, mas não me preocupo, até porque é um dos fundamentos que o professor mais treina na nossa equipe, né, tanto na bola parada como ela em movimento. Infelizmente, a gente está sendo penalizado nesse quesito, né, mas aí é trabalhar mais para que não possa acontecer, e se vier a acontecer, seja de forma bem mínima, né, até porque a gente está sujeito a todo num jogo de 90 minutos, né, foi bom até você tocar, porque se eu estava até puxando um pequeno histórico aqui das equipes agora recentes na Série C, praticamente todos os jogos têm gol de bola parada, né, praticamente é 2-3, né, a nossa equipe do Campinense que sofre nesse quesito, né, é mais um fundamento no jogo que você tem que estar atento aos 90 minutos para não ser penalizado, então, nosso time já treina, o professor já treina, bate nessa tecla aí diariamente nos nossos treinamentos, e é concentração, focar o máximo para poder não ser penalizado nesse quesito.